Estamos de volta com o programa Ideias e Ações e agora a gente vai abordar aquele assunto daquela ajuda que as pessoas geralmente dão e aí eu me incluo, porque de vez em quando eu dou também aqui, principalmente quando é criança, aquela pessoa em situação de rua. Então aqui, eu já levi várias broncas na hora do intervalo, que não é para dar, que é para encaminhar as pessoas para assistência, que lá é o local ideal para ajudar as pessoas, não é isso? É isso mesmo. O serviço que a gente oferta para a população, toda vez que uma pessoa vai, abre o carro e faz a doação, seja em espécie, seja lá o que for, a gente vai fazendo o trabalho contrário do que as nossas equipes vão fazer para abordar essas pessoas e fazer todo um trabalho de sensibilização, seja com os responsáveis que muito levam seus filhos para pedir nos sinais, fazer a mendigância nos sinais. Então, o que é importante é que a sociedade se sensibilize e nos ajude, porque nesse momento a sociedade está ajudando o poder público a sensibilizar essas pessoas que a mendigância, utilizando as crianças, e aí expondo a criança em situação de risco e de trabalho infantil, não vai resolver o problema imediato. Então nós temos situações de pessoas que estão há um tempo fazendo isso e nós estamos fazendo um trabalho que na verdade é um trabalho educativo, e também não só educativo, mas de oferta de atendimento para aquela família. Então se aquela família está no sinal é porque ela está passando por uma vulnerabilidade e que não só a assistência social tem responsabilidade com ela, mas a assistência social que tem o serviço de abordagem social faz o atendimento, encaminha para o centro de referência da assistência social ou para o centro de referência especializada da assistência social e faz todo um trabalho com aquela família de articulação para que ela seja atendida na sua integralidade. E aí sim a gente vai começar a fazer o processo de mudança real. É porque a partir do momento que a pessoa não tem o retorno daquela moeda, daquele recurso que está tendo ali no sinal ou em qualquer outro local, a pessoa vai passar a procurar o local certo, né? Exatamente. E aí o que a gente oferta para essas crianças e adolescentes? Nós temos nos nossos 16 CRAs a oferta de atividades educativas, esportivas, culturais, que estão lá disponíveis para que essas crianças sejam incluídas no contraturno da escola. Então, nós temos a oferta de serviço, nós temos profissional para atender essa família e que para começar a fazer esse processo, eu diria que é de ressignificar a vida dela a partir desse atendimento que é feito no CRAs, mas não é só o CRAs. Eu acho que é importante reforçar isso, que é uma responsabilidade de todos nós. Mas a política de assistência social e no município de Aracaju tem trabalhado muito nessa vertente, ou seja, tirar da rua, trabalhar com aquela família e ressignificar a vida, né? E esse ressignificar a vida passa por várias etapas. Quem está fora da escola volta para a escola, quem precisa de curso de qualificação vai para o curso de qualificação profissional, quem precisa de um acompanhamento psicossocial, seja das nossas equipes de CRAs ou de CREs, também tem direito e tem acesso livre para isso. Então, reforço isso, a necessidade de que a sociedade nos ajude a combater, principalmente, a questão do trabalho infantil e essas pessoas que se utilizam da rua para pedir mesmo nesses sinais. Então, é importante que a gente se sensibilize no sentido de que, se eu quero ajudar, eu posso ajudar um projeto social, posso procurar uma instituição, mas toda hora que você doa a moedinha lá no sinal, você está contribuindo para que ela permaneça naquela situação, né? E a gente, enquanto política pública de assistência social, a gente trabalha justamente no sentido de enfrentar essa situação e buscar alternativas para que essa família saia dessa situação de vulnerabilidade social que ela está exposta ali. A cada programa eu aprendo um pouquinho mais, né? E eu acho que esse programa é uma tentativa minha agora, né? De minha e de muita gente estar em casa, né? Assistindo, de se reeducar mesmo e de perceber que existe política pública para isso e que a gente precisa realmente conscientizar a população disso. Eu acho que é através dessas pessoas que estão ofertando, que naquele momento a gente acha que está ajudando, né? Mas ajudando mesmo a gente vai estar a partir do momento que aquela pessoa tiver acesso a mais dignidade. Mais dignidade, exatamente. Então, ser convencida. Convencida e a gente espera convencer muito mais pessoas para que nos ajudem a realmente enfrentar isso, que não é uma coisa simples, mas que a gente tem estudado, que a gente tem pensado e estruturado nosso serviço para atender melhor a população aracajuna. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Para mim é uma honra falar sobre o assunto, porque eu acho que ajudar o próximo devia ser uma obrigação de todos nós. E saber que a desigualdade vem sendo, ou pelo menos tentar diminuir a desigualdade aqui no nosso estado, é muito gratificante. Então, assim, muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa Ideias e Ações. Obrigada. A gente é que agradece. A gente agradece a participação. Dizer que, assim, para a gente da Secretaria de Ação Social de Aracaju, é uma oportunidade importante para a gente estar publicizando um pouco das atividades que a gente vem fazendo e mostrando os programas da forma como nós recebemos a Secretaria e de como a gente está, ao longo desses primeiros seis meses, se estruturando e melhorando a oferta do serviço à população. Então, dizer que a Secretaria de Assistência Social, através dos seus CRAES e todos os equipamentos que a gente tem na nossa rede social assistencial, está à disposição de toda a população. Então, se você sabe de alguma família, de alguma pessoa que precisa do serviço da assistência social no município de Aracaju, a porta de entrada é o CRAES, é o CREAS, e a gente tem disponível até os endereços onde fica localizado esses espaços para que a população possa ter acesso e se utilizar dos nossos serviços. E a gente lá na Secretaria que agradece, em nome do nosso governador do Estado, em nome do secretário Zezinho, e a população também, se precisar de qualquer endereço desses CRAES, desses CRAES em todo o Estado, é só ir lá na Rua Santa Luzia, 680, procurar o Departamento de Assistência Social, procurar que a gente tenha as assistências sociais lá também, que a gente informe os endereços, telefone, contato, porque às vezes muitas pessoas estão aqui e não sabem que os municípios têm esses equipamentos, que a capital tem, tem municípios que têm CRAES, tem municípios que têm CREAS, tem municípios que têm centro POP também, São Cristóvão, e às vezes as pessoas não sabem, então aparece lá na Secretaria, e a gente passa os endereços, os contatos desse equipamento. No site da Secretaria também tem os endereços, né? No site da Secretaria, exatamente, e se quiser ir lá, fazer uma visita na Secretaria, a gente passa as informações tudinho lá. Obrigada pela participação de vocês, viu? O programa Ideias e Ações fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto